Mãe, vou te falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã, aí conta de novo a mesma história à tarde, depois repete à noite. E já teve vezes que eu pensei em... Ah, tá bom, mãe, me deu uma paciênciazinha. Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você já teve que ter paciência comigo. E eu vou te cantar essa canção pra tentar explicar um pouquinho do meu amor e da minha gratidão. Nove meses Você me carregou, me esperou e ajeitou a casa pra eu chegar Trinta vezes Me deu parabéns E não precisou do Face para te lembrar Sessenta vezes Me deu presente caro até quando não podia dar E uma cem vezes Todo ano me levava na escola e ainda ia buscar Duzentas vezes Me aplaudiu no jogo mesmo quando eu pedia só pra me animar Quinhentas vezes Me deu conselho certo até quando eu não quis escutar Novecentas vezes Entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar E umas mil vezes Falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar Duas mil vezes Assoprou meu machucado Fez carinho e acabou com minha dor Cinco mil vezes Encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor Dez mil vezes Pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar Vinte mil vezes Esqueceu da sua vida pra cuidar da minha Cinquenta mil vezes Rezou pra eu chegar inteiro em casa E só dormiu quando me ouviu entrar Pode contar duas vezes A mesma história Pode pedir cinco vezes pra eu trancar a porta Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer Um milhão de vezes Por ter sido com você Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atada Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vê Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mas se eu pudesse no seu ventre eu cantaria Pra acalmar teu coração Quantos medos misturados com alegria Durante a gestação E se de repente tivesse que escolher Entre a sua vida e a minha Certamente a senhora escolheria A minha Nunca percebia que o alimento era pouco A sua fé é inspiração Me faz lembrar os cinco pães de dois peixinhos Alimentando a multidão A noite todo mundo em volta do fogão Ansioso pelo jantar A lâmparina acesa revelava A esperança em teu olhar Hoje gera o fruto das suas famílias Hoje gera o fruto das suas famílias Não foi o bastante a senhora plantar Chorou, cantou, cuidou, recorou A cada fase Deus estava lá A cada fase Deus estava lá Me explica agora Me explica agora essa força Me explica, mãe, de onde vem Sei que sou apenas um dos cinco filhos Mas se fosse sem Mas se fosse sem Seria assim também